Oh, vem aflito o coração Em Cristo a livre encontrarás Com sua paz e seu perdão Sim, dele tu receberás Oh, vem sem demora o Salvador Por que duvidar e ter temor? Oh, vem, vem já Descanso te dará Se estás ferido pela dor Que vem da tua transgressão Vem sem demora o Salvador Terás alívio e salvação Oh, vem sem demora o Salvador Por que duvidar e ter temor? Oh, vem, vem já Descanso te dará Se estás distante do Senhor E tens fraquezas a vencer Oh, vem, pois Ele em seu amor Dará a graça do poder Oh, vem sem demora o Salvador Por que duvidar e ter temor? Oh, vem, vem já Descanso te dará Descanso te dará Legenda Adriana Zanotto